DJ FB Vem jogando Joga depois pênis Joga depois pênis Joga depois pênis Joga depois pênis 5 da mãe DJ FB Seu filho apreceu 5 da manhã, segura aí ó, mais uma pesada do eterno, DJ FG Arrasta ela pra treta, é o dia que eu te levo lá pra treta E quando chegar lá, bota na, bota na, bota na buceta dela Bota na buceta dela, bota na buceta dela Tem, tem, mulher, tá buceta e chadona Bota na, bota na buceta dela, bota na buceta dela Bota na, bota na buceta dela Vai, toma, vai, toma Esse verdade tu vai tomar Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma tu tão Toma aqui, toma aqui, toma tu tão Toma aqui, toma aqui, toma tu tão Vai, toma, vai, toma Mas eu quero ver Mocinha sentando, sentando de perna aberta Aqui no baile de favela Tu vai se naxer DJ FB, seu piranhão Ah piranha, segura aí ó Mais uma pedrada dele mesmo DJ FB Quando eu tô na onda eu demoro a gozar Met, 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 met Ela sabe que nós metem bem Eu meto, meto, meto Até o sol raiar Eu meto, meto, meto Até o sol raiar Mete, mete, mete Eu a com jeito de vinila Bala essa tona pudés queria Mas quando eu falo, não seria Sozinha senta, tenta, tenta, tenta no filho Tenta, 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 tenta no filho MARTAR ME pathetic no moving MARTAR ME dash no moving MARTAR ME dari engan serving judging DGFB, seu piranhão Vai começar, vai começar, putaria Vai começar, putaria Lança pra ela, meu Não dá, putaria vai rolar 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 Aquela esqueputaria o bonde não te cobra nada Aquela esqueputaria o bonde não te cobra nada Toma a perua, toma que é de graça Toma a perua, toma que é de graça Toma a perua, toma que é de graça Ah, não usa não, mas pensei que tivesse Que não é o cara que mais lança a meu braço Eu sou de fumaça Perilito que é puta Putaria, putaria, putaria Butaria, 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 mais uma pedrada dele mesmo, que sem a 37, seuочкуia, butaria, 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 you gotta put, Ai, meu Deus do céu, como é bom fuder com ela no motel, eu acho que na bocetinha tem um mal. O sofá, o bem na cama, uma pentada E subir no colchão, o colchão Soca, 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 soca E subir no colchão, o colchão Rayéu, beijo no céu, anel, 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 anel É muito bom vender O que dá pra vender Isso é DJ FB, porra, lançando só o que a espironia quer ouvir DJ FB, seu doidão Capiru, capiru, mas capiru, capiru Arnoz, 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 novinha tão querendo Capiru, 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 capiru Capiru, 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 capiru Não share, não share, não share X3 Capo du lado, du do lado, duro lá e do lado de scarce dedo do bar de frente яжa Vamo som, vamo som, vamoestra Jaquiel é mopita Jaquiel é mopita Jaquiel é mopita Jaquiel é mopita чувствiteu No Samuel, o Fred e o Momo Jaquiel é mopita Jaquiel é morcar Cadê eu? Eu de roupa, tu pelada O calor está formado Agora fudeu, já era Agora fudeu, já era Vamos jogar Vamos jogar Nada de música Eu sou o maURAT Essa quina é sessão da tarde Gustavi, mas vale a pena vir de novo Tapa na cana, pução de cabelo, tapinha na bunda e nem guarda no grilo Tapa na cana, pução de cabelo, tapinha na bunda e nem guarda no grilo Tá por agora o fai só de cabelo, tá briga, já tô nem madядinho Oitas v-e-ne-vo- Novinha, tú tá parede Hoje eu vou acabar contigo, hoje eu vou acabar contigo To com a pica invernizada e treat cá sofre por Senta na piroca torta, senta na piroca reta Senta, mas senta com força, senta que nós te enverga Hoje eu vou acabar contigo, vou acabar contigo Vou acabar contigo, vou acabar contigo Tô cá, pique higienizado e pique higienizado e pique higienizado Tote é cá, sofri por isso Eu vou tacar, o piru nas cachorras Pra quem fica, de piroca pra todas Eu vou tacar, o piru nas cachorras Pra quem fica, de piroca pra todas Oi, ô piranha, olha pra cá, olha pra cá porra Olha ali ó, quem tava? Se é DJ FB, aquele que vai fazer você suar xeré DJ FB, seu piranhão O chefinho te convidou pra putaria começar Ah, piranha vem mamar Ah, piranha vem mamar Ela mama no rosto, ela mama no rosto Mas ela mama no rosto Mama no atar e ir de novo No atar e ir de novo Mama no atar e ir de novo Ela pega firme na piroca Vem de boca gostosa Vem de boca gostosa no papai Ela pega firme na piroca Vem de boca gostosa Vem de boca gostosa Hoje eu vou ver se tu é boa de cama Faz carinho na menina enquanto você me mame Que boquinha é essa? Boquinha de peludo Essa novinha louca, ela mamando, arrumando Que boquinha é essa? Boquinha de peludo Essa novinha louca, ela mamando, arrumando Que boquinha é essa? Boquinha de peludo Essa é uma longa língua de pé, ela mamando Que boquinha é essa? Boquinha de peludo Essa novinha louca, ela mamando Joga um pouquinho de você, dá pra mim O cê disse nosso tempo, lança no chão, o que é esperando que eu vi Joga a bucina pra baixo e pra cima Vesca, 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 vesca a bunda no chão Só batendo no saco, vesca, vesca a bunda no chão Só batendo no saco, fazia a bunda no chão Ai, 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 ai Bato caixota, 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 caixota o cima do saco Faina, 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 faina... Qual é a galera que encheu? Qual é a galera que encheu? Pula, 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 pula Vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é Com conflitos penetrantes, conflitos penetrantes, sexuais, sexuais Putaria rola só, tu vai se perder mulher vai ser gozeira de novela Eu te fodo como tu gosta, 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 gosta Tô por conta dos caralhos, então prepara essa xereca Joga pirogrante, joga pirogrante, joga pirogrante a cadena Joga pirogrante, joga pirogrante, joga pirogrante, joga pirogrante, joga pirogrante Joga pirogrante, joga pirogrante, joga pirogrante, joga pirogrante Ah piranha, segura aí ó, mais uma pedrada dele mesmo, DJ FB DJ FB, seu piranhão Ô novinha safadinha, escuta o que eu vou te dizer Hoje a noite é nossa, noite de prazer Conflitos penetrantes, conflitos sexuais Caralho, pode crer que tá o bicho Novinha de 15 anos, tá com as mulher desses vídeos Caralho, pode crer que tá o bicho Novinha de 15 anos, tá com as mulher desses vídeos Ô novinha safadinha, já que tu gosta de pica, paralisa Vai, cê não tem que pica, 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 pica Tonta putaria, vai lá Pica, 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 pica Volta a putaria, vai rolar Bota, pica, 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 pica Olha ele, olha ele Ele, ele mesmo, sua mulher dessas É parceria, o moleque é pica, porra Eu não vi essa pardinha, escuta o que eu vou dizer Hoje a noite mostra, não te diga Ah piranha, segura aí, mais uma pedrada dele mesmo DJ FB, DJ FB, seu piranhão Na hora que o baile tava lotado, tu me arrastou pro beco aprechado E nem deu tempo de eu dizer, muito prazer Enrolou putaria o tempo inteiro, e eu já dou pra te dar um papo reto Então com meu olhar no céu, resolvi dizer A moral, tô boladão, o novinha vou falar pra tu Bota, 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 bota a mão no meu piso Bota, 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 bota no meu piso Vou catucando, ah, 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 ah Você fica na minha frente, o meu piro vai sumigando Vou catucando, ah, 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 ah Você fica na minha frente, o meu piro vai sumigando Bota a terega pra cima e pra baixo, bota a terega de baixo, te passiva Bota a terega no mundo do bar, joga a terega na cara dos guia Bota a terega pra cima e pra baixo, bota a terega de baixo, te passiva Bota a terega pra cima e pra cima e pra cima Isso é DJ FB, lançando só o que a espiranha quer ouvir Você quer uma bichita? Ou você prefere que eu te toque uma punheta? A vinheta é preparada que eu vou te rasgar no meio Eu te taca piroca com jeito Taca piroca, piroca com jeito As belas dela pra dentro Dá pule, dá pule, dá pule, dá pule na buceta Venta por peta, peta dela E acaba com toda novinha Peta dela, peta dela Toda novinha, toda novinha Peta caralho, peta porra Peta caralho, peta porra A novinha que hoje em dia gosta de piru DJ FB, seu piranhão Ontem eu comi uma luba que me deixou bolado Com a mente tonteada Os amigos que deu o papo que ela tava pegada Só que quando eu tô doido eu jogo logo tudo dentro Mas no outro dia me bate arrependimento Quando eu tô doido eu jogo logo tudo dentro Mas no outro dia me bate arrependimento Tu foi ali, deu uma fotinha Eu te pergunto parceiro, eu sou camisinha As mina tá cheio de doença na porra da bucetinha Eu sou camisinha, eu sou camisinha Eu sou camisinha, eu sou camisinha Eu te pergunto, eu sou camisinha Vamos sim, menino O bagulho é desse jeito Se ligar o papo, não pode aí Eu sei que você gosta, vem sarrando a chata na piroca Eu só sei que a tua entra, vai sarrar o pilão da tia Vem sarrando, vem sarrando, vem sarrando Pula pra dentro, pela santa Toca na treta Toca na treta Toca na treta Asga na treta Toca na treta O mulher com fogo na buceta Lá vinha tu tá carente precisando de carinho Lá vai pau Lá vai pau no buraquinho Lá vai pau Lá vai pau no buraquinho Lá vinha tu tá carente precisando de carinho Lá vinha tu tá carente precisando de carinho Lá vai pau Lá vai pau no buraquinho Isso é DJFB porra Lançando só o que as piranha quer ouvir A piranha Segunda aí ó Mais uma pedrada dele mesmo DJFB Tchau 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 Toc-toc-toc-toc-toc... Tocare, 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 tocare... É bom a beçarr... los puta faz ali the Timothy ensamando a sua Jahren... Ela é a piranha que me excita Ela é a cachorra da minha vida Só me procura quando quer dinheiro Só me procura quando quer me dar Piranha mesmo, você vai me ver na cama Piranha mesmo, você vai me ver na cama Ela senta, não sai de cima, ela encaixa, 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 encaixa Zé Tina Pica, ela senta, não sai de cima, ela encaixa Eu nunca vi uma safada pra gostar de putaria Encoste-me em piranha, isso a mim, me em piranha Não se acorde Vambuque, 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 vambuque É a piranha que me sinta, ela é a cachorra da minha vida Ela é uma menina, eu sei a par Não me procura quanto quer dinheiro, só me procura quanto quer me dar Não me procura quanto quer dinheiro, só me procura quanto quer me dar Piranha mesmo, você vai me ver na cama Piranha mesmo, você vai me ver na cama Ah piranha, segura aí, mais uma pedrada dele mesmo DJFB, seu piranhão Vem pra cá pro baile funk, que o bode pega bolado Nós se taca a piroca de frente, nós se taca a piroca de lado Nós se taca a piroca da bunda, nós se taca a piroca de quatro Fica de quatro, toma ali, toma ali, toma ali, pica Fica de lado, toma ali, pica, fica de frente, toma ali, pica, toma ali, pica Nós foguetas piranha, nós foguetas danada Nós é o trem bala, nós é o trem bala Nós foguetas piranha, nós foguetas danada Hoje, hoje, essa eu diga, eu te adoro essa palaca, pega, pega na manteiga ou na pia, não se taca Hoje, hoje, essa eu diga, eu te adoro essa palaca, pega, pega na manteiga ou na pia, não se taca Vai, 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 aquecendo molhando a minha piroca Bota na sota, 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 bota na sota Bata na bata na boca e manda Hoje é dia de passarra Hoje é dia de passarra Noite vai passar Pim da 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 Pim, pim, pim da A piranha que agora, eu vou sentar pra chota Só nesse final, em cima da piranha A piranha que eu sei que você gosta Fico ligado, pra você vacilar A mina vira com os meninos, bota, 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 bota A piranha, segura aí, mais uma piranha Toma aqui, 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 toma aqui E aí, eu sou malo, sou acessado no YouTube, porra Muito abraçado, do jeito que a espiranha Olha pra cá, olha pra cá, porra Olha ali, ó, quem tá lá? Segue bem, o bebê Aquele que vai fazer você se achar Fica ganhando, olha a novinha gostosa É só pedrada, não tem jeito Mais uma pedrada dele mesmo DJ FB Seu piranhão